Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu falo porque semana passada nos deixou um grande artista, reconhecido em todo o Brasil, não só no Rio Grande ou quem sabe até na nossa Lagoa Vermelha. Porca Veia, infelizmente, nos deixou Foi tocar um baile lá nos Pagos de Aja Junto com o grande arquiteto do universo E hoje, a Lagoa TV, o Prosa e Mate na TV Não poderia fazer diferente É claro que nós vamos relembrar desse grande gaúcho Deste grande taura que cantou e encantou E através das suas obras vai seguir encantando todas as gerações É só quem tem alma de gaiteiro pra conseguir um feito como esse Alma de gaiteiro é o título de uma das marcas dele Quero convidar vocês a acompanhar conosco um programa especialíssimo Só o Porca Veia hoje no Prosa e Mate na TV E claro que nós vamos começar com a alma dele Alma de gaiteiro Alemara que essa chegada da saudade do tempo Tem um tempo que eu nem conheci, meu companheiro Alemara que essa chegada da saudade do tempo E aí E aí Me afastei pro meu rincão onde um dia foi guri Vou maguntar o coração por um amor que perdi Calou-se a voz da garganta, calou-se a gaita banher Se remando os silêncios, envolvendo em lindas campeiras E tem moça bonita no fundo Nossa Senhora de Lourdes Que tira a brake, calou-se a gaita banho Incê-la, calou-se a gaita banho Ay, calou-se a gaita banho Mas agora estou de volta pro entreveiro do meu povo Quase morro, pude saudar e pra tocar um baile de novo Girar da alma, da gaita, o fibrido, o desfereço Valendo a quem precisa nos volteios de uma dança O que é bom? No calor desses bailes numa testa de madrugada E se amor me aparecer, não vou fazer quase nada Um suspiro da gaita vai me abrir a cicatriz Choruxo pro por dentro, lembrando tempos felizes Tem chacoalhadinho, meu compadre Então puxo uma vaneira dando entorno pro meu braço Passei os olhos na sala no controle do compasso Não existe nada igual um surungo de galtão Um suspiro de uma china debruiando o coração Eu gostei do baile velho Eu gostei do baile velho Eu gostei do baile velho Então puxo uma vaneira dando entorno pro meu braço Passei os olhos na sala no controle do compasso Não existe nada igual um surungo de galtão Suspiro de uma china debruiando o coração Estou emprendido a bonita Muitas são as histórias desse gaúcho que encantou o nosso Rio Grande O começo, lá pro lado dos eucaliptos, lá no pontão Foi com nove anos mais ou menos e uma gaitinha botoneira Pouco tempo depois de ganha, já saiam as primeiras músicas Esse menino foi crescendo Esse menino foi buscar o técnico na ETA Foi estudar Mas a alma de gaiteiro, como ele já cantou Mostrou pra ele que a arte era um dos seus caminhos Antes, nós tivemos passagens Que daqui a pouquinho eu vou trazer alguma coisa Dentro do nosso CTG Alexandre Pato E com um avô, meu avô, um patrão da época Vale a pena a gente relembrar Mas ele chegou a cantar Até mesmo uma fazenda Que era de uma viúva Vamos escutar? Vale a pena É uma das mais pedidas do Porca-Véia Fazenda da Viúva Uma das mais pedidas do Porca-Véia Música 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 E quando eu tomar com prazer eu digo Que entre os humildes na museia e pelúcia Só ganhei alegria e cantei pro povo Posso morrer novo, mas morrer gaúcho Ser sempre lembrada, em rodas campaneiras Traga brincadeira, se fazem comigo Fui homem de bem, tive um viver feliz Não tive tudo o que quis, mas gostei de tanto que tive Um abraço pra família Lomínio Que vem a mulher Anápolis pra cá Música 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 E quando eu combato com prazer eu digo Que entre os humildes não usei de luxo Só ganhei alegria e cantei pro povo Posso morrer novo, mas morrer gaúcho Ser sempre lembrada, em rodas campaneiras Traga brincadeira, se fazem comigo Fui homem de bem, tive um viver feliz Não tive tudo o que quis, mas gostei de tanto que tive É agora pra terminar, quero todo mundo aqui de canta-canto junto aqui Simbora Fui Feliz Vamos aqui, canta povo feliz Eu quero ver É pessoal, infelizmente já vai ficar como saudoso Já tratamos porca véia como saudoso Mas o que não ficou saudoso foi as suas expressões O romance era notório nas suas letras Ele gostava de interpretar músicas que falavam de romantismo Ele gostava de tratar as mulheres como luz do seu rancho Ele gostava de falar de lembranças Ele gostava até mesmo de fazer serenatas Uma das letras mais belas que ele interpretou Vocês vão poder Vão poder acompanhar agora No Proza e Mate na TV Com o Porca-Véia Uma gravação bem antiga Mas linda de se ver Serenata Se por acaso vou escutar meu dormir Esta cordeona minha voz faz chorar Pode acordar, não fique triste nesta hora É minha alma de Gaudério Refrescente Pode acordar, não fique triste nesta hora É minha alma de Gaudério Refrescente 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 Com os bebês que abordei Com os bebês cabordeiros Com o olhar A lança É extra na minha que vaguei Campeão de Gaud possibilitinho Deafre vinte ανα É pega, pega, que se apega muitas vezes Com o presente amor de luta humanidade Depois de vão o pensamento não importa O importante nesta vida é recordar As coisas velhas se renovam pra quem canta Mudando a forma muitas vezes de pensar As coisas velhas se renovam pra quem canta Mudando a forma muitas vezes de pensar Ouve a receita desta gaita mal fazeira Quando gagueja não dizendo quase nada São os segredos que guardamos mano a mão E se libertam ao sabor das madrugas São os segredos que guardamos mano a mão E se libertam ao sabor das madrugas Alma galer é com a larinha que paguei Campeando coisas simplesmente por cancá É pega, pega, que se apega muitas vezes Com o presente amor de luta humanidade Alma galer é com a larinha que paguei Campeando coisas simplesmente por cancá É pega, pega, que se apega muitas vezes Com o presente amor de luta humanidade Com o presente amor de luta humanidade Se escutar até meio dormindo As expressões vinham do fundo da alma Talvez ele já Ele já prevesse que o seu caminho Não seria tão longo na terra Talvez essa intensidade com que porca véia Tocava os seus fandangos Essa intensidade com quem falava dos seus fãs Em outras entrevistas Ele chegava a afirmar E exclamar para os mesmos A mensagem para os fãs era uma só Meus fãs A saudade que vocês sentem de mim É a mesma que eu sinto de vocês Talvez Ele já estivesse Prevendo que ele ia deixar muita saudade E essa vou deixar saudade É uma das mais belas músicas que ele interpretou E é ela que nós vamos escutar agora É por isso que eu escolhi Bento Gonçalves Porque eu queria levar a imagem da serra Desse povo alegre E trabalhador Para o Brasil junto comigo Quem sabe com um pouco de sorte Além fronteiras Vamos juntos nesse trabalho Porque somos gaúchos E amamos a nossa pátria gaúcha Obrigado pelo carinho E por estarem comigo nesse dia tão importante na minha vida Obrigado Gente, 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 beleza Beleza Vamos, senhor Vamos, senhor Quando eu partir eu vou deixar saudade Saio cantando para não solar Na minha vida só tenho sofrido Mesmo chorando eu tenho que cantar Quando eu partir eu vou deixar saudade Saio cantando para não solar Na minha vida só tenho sofrido Mesmo chorando eu tenho que cantar Na minha vida só encontrei tristeza E mesmo assim eu vivo cantando E vou sofrendo e pareço alegre Mas no meu peito o meu coração está chorando Na minha vida só encontrei tristeza E mesmo assim eu vivo cantando E vou sofrendo e pareço alegre Mas no meu peito o meu coração está chorando Eu quero ver todo mundo aí Eu quero ver todo mundo aí Eu quero ver a minha esquerda aqui também Silvana Vamos ver aqui no carro Vamos ver Eu vou embora, vou cumprir minhas pernas Quero esquecer o sofrer passado Teu coração só viveu chorando Tentei chorar, eu lá estou cansado Eu vou embora, vou cumprir minhas pernas Quero esquecer o sofrer passado Teu coração só viveu chorando Tentei chorar, eu lá estou cansado Eu vou cumprir minhas pernas Tentei chorar, eu lá estou cansado 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 A saudade é imensa, a saudade jamais vai apagar. Talvez o tempo acomode um pouco a ferida, mas a cicatriz sempre vai ter um pouquinho de abertura. Talvez seja para que essa pequena dor que ainda resta depois de vários anos, quando se passarem, seja para que ela lembre que nós devemos escutar a sua obra. Nós devemos ver que ali existe uma riqueza do chão do campo, que ali existe um pouquinho de cheiro de galpão, que ali existe um pouquinho, ou quem sabe, para ser mais correto, ali existe muita alegria. E não é só de romantismo, ou até mesmo de pataquadas, ou até mesmo de castrações e piados que vivia a obra de Porca-Veia. Porca-Veia era um verdadeiro animador. Não é à toa que ele ficou conhecido como pai do gaitaço. E para ter um gaitaço, nós precisamos de um grande baile. E por que não o Baile da Serra? Confira junto conosco mais essa baita marca. Que maravilha se não tem cansaço. Ao contar a história do Baile da Serra, é conhecido uma barbaridade. Quem souber pode cantar junto também, porque hoje é só alegria. Em Caxias do Sul, aqui nos pavilhões da grande festa nacional da uva. Só vocês, se manda, vamos contar a história do Baile da Serra. A Caxias do Sul, aqui nos pavilhões da festa nacional da Uva. Seu peda, vamos contar a história do Baile da Serra. Como vou cantar junto com a música do Baile da Serra. O Baile da Serra é um grande baile da Serra, é conhecido como pai do gaitaço. O Baile da Serra é um grande baile do gaitaço. Que o porco-avé é um gaitinho Resolvido na gaitada E um tindido e Deus começou a tocar Tocou um sorte pra dançar A figuragem do seu jazim E um rimado Deus começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçada Deu uma olhada pro meu lar Com ela fui dançar Fazendo um rimado com uma moça de encarnado Tão cruzando apertado Que eu não sei o melhor Ali em frente já não prestou mais Com a morena saífada Do baixinho de vagar e do mitinho O namoro sempre um pouco capaz Fazer um rimado com uma moça de encarnado Saiu dançando apertado E a paileira não gostou Você já me engano e se derrubou a briga não gostou querendo Três quatro minutos por causa, eu tô vendo em mim De madrugada, assim, a chama novamente Feito uma pau e cor, e a revólver lhe apagou Naquele tempo na minha terra Fala, revólver Era chamada de revólver Eu sou testemunha porque conheci a famosa Fábrica de pistolinho do portão Na minha terra eu não sei, fábrica de pistolinho do portão Não? Não dá tempo? Eu vou botar uma fábrica lá no calcestique Eu sou um cuera que costumou E os revoluízos a mim, e os vejizos Outra vez que ia dar Me apertaram a cercar E se conseguiu, e os foco nos dois E eu não podero me cortar E aí Eu vou botar um e chamar Eu vou botar um e chamar Eu vou botar um e chamar E o tempo não sei, e eu vou botar um e cor E assim vou, eu vou botar um e o que eu vou sentindo E assim, de mim, já tu vai, já acabou Acabaram com o baile velho Eu quero o primeiro verso junto comigo aqui agora Vamos pegar na gaita e cantar essa melodia É só vocês que eu quero ouvir Aonde? É só vocês que eu quero ouvir É só vocês que eu quero ouvir É só vocês que eu quero ouvir É, bailes nas serras, também castrações, carreiradas. Se vocês notarem todas as marcas que o saudoso Porca-Véia trazia e gostava de exaltar, fala um pouquinho daquilo que o campo tem para nos oferecer. Que aquelas pessoas humildes que ali habitavam, de um fandango de fim de semana, tinham para nos dar. Uma das coisas que ele mais exaltava era o cavalo. E um dos cavalos que ficou mais famoso quando na sua voz era o cavalo tostado. Um pingo que veio lá da vacaria. Um pingo que ficou eternizado na sua voz. Com vocês, o cavalo tostado. E agora eu vou ensinar um cavalo conhecido, uma barbaridade. Música Música Veio um cavalo tosado, veio um lado a lacaí Comprime um padele, esse ser nosso maior Quando recebi o pote, eu botei na estrela aí A lembrança e a capricha, mais ou menos 15 dias Música Botei o seu caro nele, pra ver o que acontecia E o pote saiu margem, que era uma farabinha Depois desatei a lança, em cima de uma coxinha O pote irá prender, pra laçar e o pão morir Música E o pote saiu margem, que era uma farabinha E o pote saiu margem, que era uma farabinha E o pote saiu margem, que era uma farabinha Música 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 Ensinei esse cavalo Que só falta é falar Quando chego no torneio Todo mundo quer montar Se depender do tostar Não precisa combinar E o assunto está nas plantas E o pote saiu margem, que é um ganchinho Música 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 É o prazer em meu corpo Eu vou pegar aqui A minha minha senha A minha senha A minha senha Anabim! Te manda comigo Gauchada amiga Nós estamos quase na reta final Quero fazer um convite Pra vocês ficarem junto conosco Até o final do programa No finalzinho A Lagoa TV O Alessandro Moliterno E todo o pessoal Da nossa organização Da nossa produção Tem uma homenagem Muito especial pra fazer Pro Porca Veia Um poema inédito Algumas imagens Um vídeo que vai ficar também Com um agradecimento Por tudo que ele nos fez Uma das músicas que traduz Um pouco desse Desse momento que estamos vivendo Da falta do Porca Veia É quando ele cantava Que ia se despedir cantando Comece a se despedir Meu amigo Porca Veia contigo Quando eu chamar vocês vão comigo E matavam pra cima Pro Porca Veia Abre-se 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 Lorena linda, mais linda que o sol Teus olhos lentes me fazem sonhar E algum dia seremos felizes No ranchinho se Deus nos ajudar E algum dia seremos felizes No ranchinho se Deus nos ajudar Come on in Eu vou me despedir cantando Não vou me despedir cantando Não vou me despedir cantando Mas adianta eu vou chorar Não vou me despedir cantando Mas adianta eu vou chorar Não vou me despedir cantando Não vou me despedir cantando Não vou me despedir cantando Os tempos distantes, quando a saudade vem é verdade Eu lembrarei dos teus olhos brilhantes E de tristeza quem sabe vai chorar Eu lembrarei dos teus olhos brilhantes E de tristeza quem sabe vai chorar Eu vou me despedir cantando Como o cano não saia Eu vou me despedir cantando Como o cano não saia Eu vou me despedir cantando Mas já deu o meu coração Eu vou me despedir cantando Mas já deu o meu coração E agora eu vou baixar o instrumental Vamos nos despedir Sabe que as tem voz aqui com o velho Eu quero que vocês entrem comigo Com o velho do coração E o gaujo nessa terra Segura com o velho Vamos baixar o instrumental Eu quero que vocês entrem comigo Eu vou me despedir cantando Como o cano não saia A voz do meu coração Eu vou me despedir cantando Como o cano não saia Eu vou me despedir cantando Mas a cana eu vou chorar Eu vou me despedir cantando Mas a cana eu vou chorar Eu vou me despedir cantando Eu vou me despedir cantando E o gaujo nessa terra Segura com o velho Segura com o velho Vai sim O velho do coração O gaujo dessa tela Obrigado A gaujada aqui de novo O burgo e os visitantes de Viana de Londres para festejar neste baile juntamente com o Forca Velha e o Grupo de Calvão Jornal. Aqui, nesta casa de gaúchos, onde nós costumamos tocar seguidamente, aqui, na nossa estância da liberdade, fica marcado este trabalho que nós oferecemos aos gaúchos, aos catarinenses, aos pararaenses e ao Brasil inteiro com uma gana de que isso seja uma coisa boa. Fica a imagem do meu povo gaúcho-rebranense para ir a todo o Brasil juntamente com o Forca Velha através da tentativa firme de mostrar ao mundo o quanto é dela a simplicidade da música gaúcha. O grande grande doido no coração de todos está chegando está chegando agora o mestre Valdemar e o grupo musical Jornal vai tocar até o dia de praia eu vou viver no ponto aqui tchau, 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 tchau e eu vou me despedir cantando não poderia ser diferente vamos comigo tchau, 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 tchau Amém. 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 Americans. Amém. Amém. Em brainchados. Amém. 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 E aí